A Força do Hábito Autor, André de Paiva Salum Mesmo sem nos darmos conta, boa parte das nossas ações se dá por força dos hábitos, os quais exercem grande influência na nossa vida. Aquilo que realizamos frequentemente, após determinado tempo deixa de mobilizar nossa atenção para se tornar um comportamento automático. Somos capazes de automatizar diversas ações ou condutas, desde que seguidamente repetidas, independentemente do teor daquilo que fazemos. Desse modo, tanto vícios como virtudes não passam de hábitos adquiridos e cultivados ao longo da vida. Quando desejamos mudar qualquer comportamento e conquistar uma virtude, precisamos, no início do processo, de considerável esforço e atenção. Com o passar do tempo, desde que perceberemos, um novo comportamento adquire autonomia, passando gradualmente a condição de automatismo. Por isso se diz que o esforço e a disciplina precedem a espontaneidade. Quanto aos vícios, pode-se dizer que são hábitos nocivos, destrutivos. No início experimenta-se algum tipo de satisfação com a sua prática, e com o tempo passa-se a buscar sua repetição, até quando isso se torna compulsivo, sob pena de se sofrer por abstinência. Por isso é tão importante que se esteja atento sobre a própria conduta, para que não ocorra automatização de hábitos prejudiciais. Um constante exercício de autoconhecimento e de auto-educação, estimulado pela benéfica influência de um caminho espiritual, pode ser de grande valia, não somente para evitar vícios, mas principalmente para adquirir-se hábitos saudáveis e construtivos. Como ninguém vive sem hábitos, pois fazem parte da existência, por que não se cultivar aqueles portadores de qualidades positivas sobre a vida, promotores de bem-estar, saúde e realização? Como muitos hábitos se formam desde a infância ou na juventude, parece evidente que a educação tenha papel fundamental na formação daqueles que sejam salutares. Certamente falamos de uma educação de qualidade, que contemple as mais diversas necessidades humanas. Pode-se considerar que um dos aspectos da educação, além da transmissão de informações, é a formação de hábitos corretos, como o gosto pelo aprendizado, a investigação, a reflexão crítica, o questionamento lúcido, a participação social consciente. Muitas vezes temos consciência de hábitos negativos dos quais gostaríamos de nos livrar, mas quando parece que já estamos livres deles, eis que repetimos os padrões de comportamento indesejáveis. Isso demonstra que, a fim de perderem a força, devemos, principalmente no início, vigiar as ações para nos descondicionarmos, até que o hábito indesejável deixe de nos influenciar. O processo naturalmente requer paciência e perseverança, mas os resultados positivos experimentados a cada passo podem ser um estímulo ao prosseguimento do processo transformador. Cremos que mais importante do que lutar contra aspectos negativos que nos caracterizam, o que pôde requer muito esforço e provocar desgaste, além de alimentar o conflito, é focar a atenção e o interesse no desenvolvimento de aspectos positivos da existência, o que naturalmente mobiliza e transfere energias para fins mais saudáveis. Alimentar e cultivar o que é positivo preenche determinadas necessidades existenciais, deixando menos espaço interior para a instalação de hábitos indesejáveis. Parece-nos importante termos consciência de que somos nós mesmos que criamos os nossos hábitos, e, portanto, somos capazes, desde que assim decidamos, de modificá-los ou substituí-los. Os hábitos têm a força que lhes damos e se fortalecem de acordo com nossas decisões, opções e condutas. A consciência, quanto mais desperta e amadurecida, mais se torna soberana sobre todos os demais aspectos de existência. Daí a importância da educação integral no aprimoramento do caráter e no desenvolvimento dos potenciais humanos, para que os hábitos adquiridos estejam a serviço de uma vida cada vez mais significativa e plena. Esse texto foi transcrito do Jornal de Piracicaba. Data 29 de março de 2017 Muito grato por ter ouvido até o fim. Paz e Luz Paz e Luz